Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, mais um testezinho de uma configuração top. Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Também convido vocês a participar do nosso canal de promoções do Telegram. Tá rolando promoção no AliExpress e tá tendo muita coisa com preço bacana pessoal. Por exemplo, a gente tem hoje R$ 3.600 pra quem quer montar kit Ryzen. É a oportunidade, não só pelos preços, mas também todo mundo sabe que a isenção de produtos abaixo de US$ 50 caiu, infelizmente. Então a gente tá com os dias contados pra comprar produtos abaixo de US$ 50. Então a gente tem R$ 3.600 saindo a partir de R$ 341. B550, essa placa, às vezes o vendedor coloca pouco estoque, que tá saindo a R$ 338. E a gente tem R$ 4.500, ó. Se você quiser pegar, saindo a partir de R$ 298,00 aqui. E cara, placa B450 também, R$ 327. Tem muita coisa com preço acessível. Hatset saindo a R$ 70,00 com Bluetooth. Então aproveita cara, esses links tudo postado aqui no nosso canal de promoções, ó. Placa X99, que a gente vai trazer conteúdo agora, ó. MR-9A Pro R$ 296. Essa placa aqui que eu tô utilizando, compra essa do vídeo, que vocês vão ver aí. R$ 251,00 saindo aqui. E detalhe, compra pelo app do AliExpress, que o desconto em moedas tá sendo maior. Tá? E todos os links aqui já são links via bot, tá? Os links já são com desconto máximo em moedas. Ó, tem a A520, ó. Pra quem quer uma placa mais baratinha, pra usar o R$ 3.600,00 ou R$ 4.500,00, R$ 249,00. Então, acessa que tem muita coisa aqui com preço acessível. Caso você não tenha um Telegram, essas promoções também estão no link aí na aba Comunidade de Promoções do YouTube. O link vai tá na descrição pra vocês aproveitar também essas ofertas. E pode ser que essa seja a última oportunidade de você pegar componente de hardware com preço acessível, ok? Então, vamos lá, pessoal. Configuração do teste. Vai ser aqui o processador Xeon E5-2666 V3. Processador de 10 núcleos, 20 threads. E eu tô com o Lock Boost. Ele é operando aqui a 3.4 GHz. Placa-mãe é a Maquiniste MR9A, né? Plaquinha que tá saindo a R$ 250,00. Tem uma ótima construção. Tô usando aqui 32 GB de memória da Kisler. Vai ter na descrição aí, tá, pessoal? A 2.400 MHz. Baixa a latência pra 13. E a placa de vídeo vai ser a placa aí que tem um custo-benefício aqui no Brasil, que é a RX 6600, tá, pessoal? Então, vou tá testando com ela. É uma placa muito bacana. Também vai ter link dela aqui, tá, na descrição. E é isso, pessoal. Confiram todos os testes dessa configuração. E daqui a pouco eu volto. Primeiro game do teste, BF2042. Estamos rodando o game aqui em QHD, preset do baixo e o FOV tá em 105. Presets em competitivo. E aqui no BF tivemos uma médiazinha de 148 FPS. Como vocês podem ver ali, a nossa 6600 tá no seu uso máximo. 2666 V3, levando muito bem ela aqui. Destacar também o uso dele, né? Esse jogo, ele exige bastante de processador. Em média, 40, 45% de uso em média. Então, o game tá rodando muito bem aí no nosso kit baratinho. Próximo game, Warzone 3. E estamos rodando o game aqui em QHD. Preset tá no preset do básico, que é o baixo do game. E o FOV tá em 120, que é o campo de visão. E aqui no Warzone, tivemos uma médiazinha de 126 FPS. E vocês podem ver que tá tendo um pouquinho de gargalo, né? A placa fica ali entre 70% a 87% de uso. Então, um gargalo mínimo aqui. Mas levando em consideração que ele tá fazendo ali 124, 125 quadros. E eu tô jogando no baixo, né? Que é um preset competitivo, onde você tem menos poluição visual na tela. Pra você poder enxergar melhor o inimigo e matar ele. Mas se você quiser colocar no médio e no alto, você vai evitar esse gargalo, né? Quer dizer, não vai, teoricamente, evitar o gargalo, né? Porque aí, o gargalo vai deixar de ser a CPU e GPU, né? A gente sabe que gargalo é infinito. Não tem como pra onde correr. Mas, o processador consegue fazer em média 126 a 140 FPS. O que é uma média bem alta com processador de 80 reais. E é isso. Vamos partir pro próximo game. Próximo game, CS2. E estamos rodando o game em Full HD, preset do baixo. E aqui no CS, tivemos uma mediazinha de 148 FPS. Então, dá pra jogar de boa. A nossa placa tá sobrando bastante, né? Tá usando praticamente só metade dela. Mas, assim, é o que o Xeon consegue entregar, né? Entre 150 a 250 FPS. O que é muito bom, cara. Dá pra você jogar e se divertir tranquilo. Próximo game, God of War. E estamos rodando o game aqui em Full HD, preset do Ultra. Somente as sombras ali, eu deixei no alto, porque pesa bastante. O restante, eu deixei tudo no máximo. E aqui no God of War, tivemos uma mediazinha de 70 FPS. A gente consegue rodar o game aí com uma qualidade muito boa, rodando no máximo. Nossa placa tá lá em 100%. E o procedor tá sobrando bastante. Nesse caso, o God of War é GPU Baldi, então ele não exige tanto de CPU. Próximo game, Resident Evil 4 Remake. E estamos rodando o game aqui em Full HD. E o preset, eu deixei praticamente quase tudo no máximo aí, pessoal. Somente as texturas que tá em alta em 2 GB e o desfoque de movimento que tá desabilitado. E aqui no 4 Remake, tivemos uma mediazinha de 78 FPS. A gente tá conseguindo rodar aí com uma excelente qualidade gráfica, bem acima dos 60. O 4 Remake também, ele é Full GPU Bound. Você vê que nossa placa tá ali no zoom máximo. Já o nosso Zion tá praticamente dormindo ali. Pegando cerca de 19, 20% de uso. Próximo game, The Last of Us. E estamos rodando o game aqui em Full HD. Também tô usando aqui o geração de quadros do FSR3. Tô usando o native AA pra manter a resolução nativa ali, no caso o 1080p. E o preset tá entre alto e ultra. E aqui no The Last, tivemos uma mediazinha de 77 FPS. A gente tá conseguindo rodar bem aí. A geração de quadros ajudou bastante, né? Esse jogo que é mal otimizado. E ela funciona perfeitamente aqui. Dá pra você usar de boa. E conseguir usar aí, game, né? Rodar o game numa qualidade alta, ultra. Antigamente, a 6600 penava pra rodar no médio. E agora a gente consegue rodar aí com a qualidade praticamente no máximo. Por aqui. Ei, Tess! Tô indo. Hum... Tess! Tess! Ele foi esquartejado. Próximo game, Alon Ake 2. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Tô usando o FSR2 em qualidade. E o preset tá no preset do baixo. E com essa configuração, a gente teve uma mediazinha aí de 62 FPS. É possível jogar já o Alon Ake aí. Sem necessidade de usar mod nem nada. Mas, caso você queira, por exemplo, rodar o game com uma qualidade melhor. Tem o mod FSR3 que funciona muito bem aqui na 6600. Tem vídeo aí no canal. E você consegue rodar o game na casa dos 80 FPS na qualidade alta em 1080p. Próximo game, Horizon Forbidden West. E estamos rodando o game aqui em Full HD. E fiz um preset personalizado ali entre médio e alto. E aqui no Horizon tivemos uma mediazinha de 69 FPS. Vocês podem ver ali que nossa placa tá no uso máximo. O Xeon aqui, o Horizon, ele puxa muito, né? Desde o primeiro, ele usa bastante CPU. Tá ali cerca de 60, 70% uso. Mas, mesmo assim, tá dando conta tranquilo. Vocês podem ver ali que tá rodando perfeitamente aí a nossa configuração baratinha. E aí E aí E aí E aí E aí Próximo game, Ghost of Tsushima, e estamos rodando o game aqui em Full HD, não estou usando nenhum filtro Full HD nativo, sem geração de quadros, e o preset está ali, entre alto e muito alto, vai estar passando para vocês aí, e aqui no Ghost tivemos uma mediazinha de 70 FPS, então nem precisamos usar nada de upscale, está rodando muito bem aí, nativo. Próximo e último game do teste, Hellblade 2, e estamos rodando o game aqui em Full HD, preset do baixo, também estou com FSR 3 ali em qualidade, e aqui no Hellblade tivemos uma media de 55 FPS, não é possível você jogar e zerar o game aí tranquilo nessa configuração, bem próximo dos 60 FPS. Não, 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 não. Mas, aqui no canal também tem vídeo aí do mod FSR 3 por Hellblade, e funcionando também perfeitamente, e aí eu estou com o mod aqui e eu testei, como vocês podem ver aí, e até aumentei a resolução ali de qualidade baixa para qualidade média, e aí pessoal, a gente já teve uma mediazinha de 90 FPS, eu podia até ter colocado no alto, mas vocês veem aí que dá para rodar, se você quiser colocar o mod, e você pode rodar até no ultra com as 6600, só as texturas que você tem que cuidar, porque usando cerca de 6 GB ali, eu acho que as texturas dá para colocar no alto, o restante dá para subir até no ultra, e rodando muito bem aí com o mod FSR 3 na faixa dos 90 quadros. Não, 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 não. E aí? 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 Bom pessoal, voltei falando sobre o consumo total dessa configuração, ficou na casa dos 388 watts. Então uma fonte de 500 watts já dá conta dessa configuração. E falando aqui sobre o processador, processador excelente, entrega uma excelente performance nos games e tem um ótimo custo-benefício ali saindo entre 80 e 100 reais. E falando aqui sobre a placa de vídeo, a C600, é uma excelente placa também, que você pode pegar no Brasil ali na faixa dos 1.200 reais. Então vai ter links na descrição para quem quiser montar um PC semelhante aí de todos os produtos. Você também pode acessar a aba comunidade e o canal de promoções para poder conferir as próximas promoções que eu ir postando lá, vou postando constantemente, ok? Então novamente aproveita enquanto ainda está dando para comprar, beleza pessoal? E dúvida deixa nos comentários sempre que possível, eu respondo vocês. Quem puder deixar o like e apoiar o trabalho, aqui a gente traz teste de hardware bem variado, tanto Intel, AMD e também Intel Xeon aí, para a galera que quer montar PC baratinho. Vou indo nessa, forte abraço e fui!